A atuação do Cruzeiro de ontem ainda não saiu da minha cabeça. A derrota por 1x0 para o Boca Juniors ainda ecoa. E eu fico me perguntando onde foi que o Cruzeiro errou, o que aconteceu. Eu acho que para a derrota do Cruzeiro diante do Boca Juniors existem algumas explicações. Eu vou trazer todas elas nesse vídeo que é um oferecimento de KTO. Primeiro, depósito utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de pintura, funilaria, estética veicular avançada e martelinho de ouro, procure a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, 1451. Oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Um oferecimento de Evening Burger Shop. O hambúrguer da sua vida está na Evening Burger Shop em duas unidades. Uma só para delivery no Cidade Nova e a outra na Avenida Raja Gabaglia 2000. Loja física e delivery. O hambúrguer da sua vida está no Evening Burger Shop. Um oferecimento de Ego Sports. Se você precisa de material esportivo para o seu time do colégio, da faculdade, do bairro, da pelada, você procurar Ego Sports. Ego Sports é a melhor fornecedora de material esportivo do país. Ego Sports de Montes Claros para o mundo. Ego, é show. E um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals. Cerveja artesanal e comida de verdade é no Cozinha de Fogo Vals. Em duas unidades. Uma no Shopping Del Rey e a outra no BH Shopping. Bom, antes de mais nada eu peço para que você se inscreva no canal. Deixe o seu like no vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. Sou Tiago Fernandes, sou jornalista. Sou na TV Bande Minas, na Rádio Transamérica. Escrevo para a Go Brasil. Participo do canal do Camisa 12. E também estou no grupo do Os Cancelados. Programa idealizado pelo comentarista Ale Oliveira. Bom, vamos lá. Eu acho que as explicações, elas são variadas. Primeiro passa pela estratégia adotada por Fernando Seabra. A estratégia não foi boa. O Cruzeiro deveria ter entrado com o Matheus Henrique entre os titulares. Teria mais qualidade na saída de bola. Teria mais qualidade com a bola no pé. A marcação, para mim, não mudaria tanto quanto foi no jogo de ontem. O Cruzeiro foi seguro defensivamente no primeiro tempo. No entanto, foi um deserto de ideias ofensivas nos 45 minutos iniciais. Para o que o Cruzeiro se propôs a fazer, foi interessante. O Cruzeiro fechou a casinha no primeiro tempo. No entanto, faltou um pouco mais de qualidade no meio campo para que o protagonismo da criação de jogadas fosse dividido. E aí, o Cruzeiro, no jogo de ontem, pouco criou. Pouco levou perigo a algum adversário. E isso foi muito ruim. Foi muito ruim porque faltou a equipe cruzeirense um pouco mais de criatividade. Faltou. Isso faltou. Ficou nítido. O Cruzeiro não consegue, nesse momento, tirar o melhor de Matheus Pereira. São três partidas já consecutivas. Fortaleza contra o Atlético e contra o Boca Juniors. Três partidas em que o camisa 10 pouco apareceu. Três partidas em que ele pouco acrescentou à equipe. Três partidas em que ele não conseguiu criar boas jogadas. O melhor camisa 10 do Brasil, e eu já falei que é o melhor camisa 10 do Brasil. O jogador que, para mim, merecia estar na seleção brasileira, não está jogando absolutamente nada desse Cruzeiro hoje. É muito pouco o que tem apresentado Matheus Pereira. É um baixo futebol. E ainda se incomodou na entrevista coletiva. Eu assisti, na Samuca TV ontem, a entrevista, na verdade, na Zona Mista. Eu assisti a entrevista do Matheus Pereira na Zona Mista e ele ficou incomodado. Quando um repórter o perguntou sobre o desempenho dele. Então, Matheus Pereira precisa jogar mais bola. Precisa aparecer mais. Precisa ser mais decisivo. Com passes. Com qualidade na jogada. Se ele está marcado, quem tem que aparecer é Álvaro Barreal. E ontem também esteve sumido. Jogou bem contra o Atlético no Clássico, mas ontem esteve sumido. Se os dois estão marcados, o ideal seria ter o Matheus Henrique. E aí, o erro de Fernando Seabra. O Lucas Romero e o Wallace, eles têm qualidade na marcação. Têm qualidade no passe. Mas não têm a mesma qualidade de Matheus Henrique. Então, para mim, errou ontem o Fernando Seabra, ao não usar Matheus Henrique, pelo menos na volta do intervalo. Seus Henrique deveria voltar na vaga de Lucas Romero. Até porque cinco jogadores do Cruzeiro já estavam amarelados. E aí vem a parte do apito amigo. A vergonha que é quando nós, brasileiros, enfrentamos times como Boca Juniors e River Plate. Uma vergonha. Uma vergonha a arbitragem do Jesus Valenzuela. Minou o time do Cruzeiro com cinco amarelos no primeiro tempo. Minou o time do Cruzeiro com cinco amarelos no primeiro tempo. Ele amarelou meio o time do Cruzeiro. Faltou critério. Porque quando os jogadores do Boca fizeram o mesmo tipo de falta, ele não deu amarelo. Cruzeiro foi mal. É claro, Cruzeiro não jogou para vencer. Isso ficou nítido no jogo de ontem. E eu já falei aqui todos os motivos que eu acho. Eu acho que houve erro do Fernando Seabra. Eu acho que as escolhas não foram as melhores. Eu acho que o Matheus Pereira precisa aparecer mais. O Álvaro Barreal precisava aparecer mais. E se os dois não estão aparecendo, que se criasse uma terceira alternativa. Mas a gente não pode fechar os olhos para a atuação vexatória do árbitro Jesus Valenzuela. Ele, Jesus Valenzuela, foi o responsável por não dar um pênalti em Brasil e Colômbia na Copa América. Esse mesmo vagabundo atrapalhou o jogo de ontem, atrapalhou o Brasil na Copa América. Esse cara não vem ao Brasil. Esse cara não apite jogos de times brasileiros. Existe algum tipo de rivalidade entre o Jesus Valenzuela e os clubes brasileiros? Algum tipo de incômodo do Jesus Valenzuela conosco? Eu, sinceramente, começo a desconfiar que sim. A atuação de ontem foi ridícula. Ele simplesmente amarelou meio time do Cruzeiro e fechou os olhos para o que era feito do outro lado. Não deu nenhum cartão amarelo para o Boca em jogadas semelhantes. O contra-ataque do Marlon, pela esquerda, ele foi puxado por um jogador que entrou. Esqueci o nome do jogador, cara. E não vou nem pesquisar aqui o nome do atleta. O jogador puxa o Marlon. Simplesmente ignora. Carrinho, ele ignora. O amarelo do Lautaro Dias, para mim, é exagerado. O amarelo do Lucas Somero também. Eu, sinceramente, acho que o árbitro de ontem ele foi muito benevolente com o Boca. Fez um jogo que é o que a Comebol gosta. É uma entidade que não respeita os times brasileiros. Deveria respeitar mais. Reitero, o Cruzeiro jogou mal. O Cruzeiro não jogou para vencer. Aliás, o Cruzeiro jogou para perder. Poderia ter perdido até por mais, não fosse o Cássio. E a trave. O Cássio pegou muito. Mas, a arbitragem do Ressus Valenzuela não pode ser esquecida. Não pode ser esquecida porque o que ele fez no jogo de ontem é um absurdo. Agradeço a vocês, meus amigos, que vieram até aqui hoje. Hoje era só uma opinião, um desabafo sobre o ocorrido no jogo de ontem. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã.